Um pouco mais sobre saúde pública, a prefeitura desclassificou as duas únicas organizações de saúde interessadas em gerir o Hospital da Mulher em Araçatuba. A gente estava falando do pronto-socorro do Santana, agora do Hospital da Mulher. De acordo com a prefeitura, as instituições não atingiram a pontuação mínima necessária para a aprovação. O primeiro chamamento público foi cancelado no ano passado, depois que as seis organizações interessadas não apresentaram as documentações necessárias. É só para a gente lembrar, pessoal, que desde setembro do ano passado, o hospital não realiza mais partos. Os serviços foram transferidos para a Santa Casa de forma emergencial. Apenas o banco de leite e os exames de mamografia são realizados no Hospital da Mulher. Bom, a gente pediu para a prefeitura de Araçatuba para que ela comentasse sobre essa situação, mas até agora não tivemos um retorno oficial sobre isso.